Meu nome é Maria de Fátima Germano de Brito, falo da cidade de Imperatriz do Maranhão, que consta no nosso calendário, dia 12 de maio do ano de 2022. Nessa realidade eu estou aposentada após 26 anos de contribuição, pedagoga, terapêutica sistêmica e practitioner das barras de AXIS. Administro há 32 anos como voluntária a Associação Irmã Sheila, que nesse período já formamos mais de 15 mil crianças e temos a alegria de continuarmos trabalhando nesse projeto que entendemos que é um divisor de águas na nossa vida. Nesse instante me vem um aluno, uma frase de Jesus que diz Amai-vos uns aos outros. E eu percebo na minha atual existência três divisões. Conhecer a doutrina dos Espíritos, conhecer o amor exigente e conhecer o despertar da consciência trazido pelo mestre Sebastião Camargo. No ano de 2009, nós nos encontramos na cidade de Marabá, pessoalmente, uma vez que eu já o acompanhava pela Rádio Boa Nova, onde ele fez o seu depoimento de superação de um câncer, o que nos chamou bastante a atenção. Então, a partir daí, eu passei a ouvi-lo e desejosa de o conhecer pessoalmente, o que só vê acontecer dia 14 de setembro de 2009, na cidade de Marabá. Nesse período, ele encontrava-se com o nosso querido João Francisco e que, depois disso, eles vieram a meu convite para a Imperatriz, fazendo um trabalho grandioso que é o despertar de consciências. A minha consciência, que no período que eu o encontrei, o reencontrei, podemos dizer assim, eu tive grandes desafios a superar, a saber. O meu processo, gastos com energia elétrica dentro da minha casa e outro processo que me foi chamado a atenção, que eu pagava dois planos de saúde que eu reconheci, a partir das orientações dele, que eu pagava dois planos de doença. A minha casa, quando ele adentrou, a sensação que eu tinha é que ele, olhando para as paredes, elas se dissolviam. E eu estava muito emocionada, foram três dias ao lado dele, porque eu disse que mudou totalmente a minha visão de como trabalhar a saúde integral. Sebastião Camargo nos convidava para fazermos essa avaliação de nós outros, de nós mesmos, mostrando, através das obras cartetianas e das obras complementares, que era possível nós fazermos essa mudança em nós. Sebastião Camargo, pelo fato de ter superado as questões de saúde do câncer, superado as questões dos olhos, da visão e tantas outras partes do corpo dele, que ele foi ao longo do processo disciplinar alterando. E nós também nos sentimos, assim, motivados a realizar. No meu caso, em especial, mudou muita, muita coisa. Quem conhecia a Fátima Germano, antes de 2009, sabia que lá só havia... não havia nem plantas, não havia animais, a natureza parece que ficava assim tanto quanto distante de mim. Hoje a minha casa tem jardim, tem animais, não pago plano de saúde. A minha conta de energia, que na época era mais ou menos uns 600 reais, hoje eu pago uns 100 e pouco, sem falar que eu não tinha uma central de água. Tudo pelo processo energético, de respeito para a natureza, para a cultura e para a cultura. E por falar em Sebastião Camargo, esse homem que, no meu interessante ponto de vista, é referência de humildade, de carinho, de respeito e, acima de tudo, de vivência. Porque ele não prega, ele age. Ele junta o falar, o pensar e o fazer. Então, essa deve ser a nossa... o mecanismo de nos ajustarmos. Quando nós fazemos essa parceria com o receber, saber, ser e receber, nós estamos vivendo uma outra realidade. E outra coisa que, além da transformação da minha vida, me emociona lembrar que a moça que cuidava da nossa casa, Cícera Fernandes, ela, quando criança, sofreu um acidente, onde uma flipa entrou, ultrapassou a perna dela de um lado para o outro. E na rosa, o que eles fizeram? Puxaram de volta. E aí, ficaram fragmentos dentro do corpo. E, no transcurso daquela existência, dessa existência, porque ela continua viva e pode dar o texto humano, a Cícera sofria, inchava sua perna e praticamente não tinha como trabalhar devido a esses eventos. Então, o Sebastião Camargo, olhando para aquela perna, me pediu para trazer uma bacia com água e eu trouxe. E ele se ajoelhou diante da Cícera e começou a lavar aquela perna que estava muito inchada. Em 2019, tudo isso aconteceu. Até hoje, nunca mais a Cícera voltou àquela enfermidade. Isso foi só uma amostra do que eu vi, do que eu posso ter exterminado. Um outro evento interessante aconteceu na cidade de Carolina, onde nós estávamos tomando café, fazendo culto do Evangelho, na casa da Dona Raimundinha, quando um moço que é conhecido, muito conhecido na cidade, ele passa o dia todo correndo, de um canto para outro. Então, faminto, sujo, sabe? Uma criatura de sã, ele está aproximando-se da gente e já sentia o odor. E ele vem e se joga nos braços do Sebastião Camargo, que o abraça e o beija, o beija. E ele foi aquietando, aquietando aquele corpo e no final do abraço ele disse Estou calmo. Então, na realidade, Sebastião, ele faz acontecer com o seu beijo e com o seu abraço. Além de nos fazer refletir, como diz, despertando as nossas consciências milenares para a grande fala de Jesus como nós, iniciamos dizendo Amai-nos, nos amos e nos irmãos e não dá os welcomes um tópicos. Mãe tem